Bom dia a todos e todos os companheiros do YouTube de Jardim Cavalcante e todas as redes sociais que me seguem. Eu quero gravar esse vídeo para agradecer ao presidente Luiz Nácio Lula da Silva, que preguei aqui o comprovante, da quitação da minha casa, do programa Minha Casa Minha Vida. Lula fez o decreto e é o seguinte, todo mundo sabe, né? Que Lula fez o decreto, é o primeiro ano de governo dele agora. E quem tem bolsa família ou é aposentado pelo Lula, se tem alguém na casa aposentado pelo Lula, o Lula irá pagar todas as parcelas da casa, será quitada, será zerada. Quem não for baixa renda, o Lula vai fazer uma boa, vai pagar metade das parcelas. Das 120 parcelas, o Lula vai pagar 60 e você vai pagar só 60, que não é baixa renda. Mas quem for baixa renda, o Lula irá pagar todas as parcelas. E o programa Minha Casa Minha Vida de Baixa Grande, aqui em Pesqueira, feito pelo Banco do Brasil, foi quitado no dia 22 de março de 2024. Então eu liguei para a central do Banco do Brasil, fui informado que a minha casa estava quitada. Então imediatamente eu fui no banco para pegar algum comprovante, né, para garantir. Então é o seguinte, com a casa quitada é só pegar o contrato, ir no cartório e fazer a escritoria definitiva da casa. Mas a casa já é nossa, Lula pagou nossas casas. Parabéns ao presidente Lula, Lula está mostrando que não trabalha só em tempo de eleição. Então, no primeiro ano de governo, ele já fez esse benefício. Eu achei que seria só um desconto, mas ele resolveu quitar as casas de quem é baixa renda. Mesmo porque a gente enfrentou também essa pandemia, desemprego, um monte de coisas. O governo federal também estava com a inflação um pouco alta. Então, parabéns ao governo Lula. Obrigado a Deus e ao presidente Lula por ter feito isso. Foi Deus que usou o presidente Lula para fazer esse benefício ao povo. Que tantos estavam precisando, tantos não conseguiram pagar por causa de doenças, de algumas coisas, de questões de emprego também. Então, parabéns ao governo Lula. Logar a minha casa, a minha vida, ok? Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado mais uma vez a Deus primeiro e ao presidente Luiz Nascu, Lula da Silva, o melhor presidente da história do Brasil. Esse sim trabalha em prol do povo. Obrigado.